Meu caro amigo Paulo Araújo, bom dia aos ouvintes da FM Cultura de Terezina. Logo depois de tomar posse no atual mandato, o quarto como prefeito da capital, o economista Firmino Filho baixou um decreto determinando a redução de gastos da máquina administrativa municipal em 20% em média. Na semana passada, após uma série de avaliações acerca do impacto das medidas, o chefe do executivo terezinense encaminhou para a Câmara Municipal um projeto que extingue aproximadamente 800 cargos em comissão na Prefeitura. A medida se justifica em razão da crise econômica e financeira pela qual está passando o país e que afeta seriamente as finanças dos estados e municípios brasileiros. No Piauí, que é tido como o mais pobre da federação, esses efeitos são ainda mais sentidos, justamente por causa de sua fragilidade econômica. Praticamente 60% da mão de obra economicamente ativa do Estado se vincula a qualquer das instâncias de poder, seja municipal, estadual ou federal. Por isso, a importância de resguardar as finanças públicas por aqui, porque existe quase que uma dependência de toda a estrutura econômica do Estado em relação ao poder público. Basta ver que o atraso de salários em qualquer das instâncias de poder provoca uma reação imediata no comércio, falência de empresas, demissão de funcionários e, consequentemente, impacto de novo na economia do setor público. Haja vista a diminuição na arrecadação de tributos. Muitas empresas chegam a fechar suas portas, é o caso das empresas da construção civil. O prefeito Firmino Filho esclareceu que esta medida está sendo adotada neste momento porque, em função da sua condição financeira, o Estado do Piauí passa a sentir mais tardiamente os efeitos da crise, que se refletiu de princípio nas grandes empresas dos estados do sudeste brasileiro. Por outro lado, ele explicou também no programa em sintonia com a cidade, aqui da FM Cultura, que a extinção de cargos comissionados não significa demissão de pessoal, porque estes cargos, eles existiam na estrutura da Prefeitura. No entanto, eles não estavam sendo ocupados. Não tinha havido nenhuma nomeação para estes cargos. É exatamente isso que está fazendo a Prefeitura de Teresina. Cortando na carne, ao reduzir o número de cargos comissionados, ao dispensar a possibilidade de preenchimento destes cargos ao longo do presente exercício, tudo para que o município tenha condições de conviver com as dificuldades impostas pela crise nacional e possa manter em dia o pagamento dos seus compromissos, tanto com servidores quanto com fornecedores. A propósito, esta tem sido uma marca positiva dos governos em Teresina ao longo do tempo. Honrar compromissos, pagar o que deve, inclusive na manutenção do calendário de pagamento. Alguns gestores, pelo Brasil afora, disfarçam o atraso, alongando o prazo no calendário anual de pagamento. Assim, um compromisso que era para ser pago, por exemplo, em 1º de março, ele foi alongado para 31 do mesmo mês, ou seja, isso representa inarredavelmente, não importa que nome se dê, é um atraso de 30 dias no pagamento da despesa determinada, seja o salário do servidor, seja o que se deve aos credores, empresas de construção civil, aos fornecedores de serviços, de produtos, já que hoje nós temos a história dos serviços com a terceirização. Para quem vai pagar, é uma excelente providência, é uma estratégia. Mas para quem vai receber, trata-se de uma verdadeira tortura, porque estas pessoas, elas têm compromissos com prestações, cartões de crédito, colégio das crianças, despesas de alimentação e combustível, transporte público, etc. São muitas as despesas que uma pessoa produtiva tem hoje na sociedade brasileira, piauiense e teresinense. E é para evitar esse tipo de situação que o administrador público consciente, respaldado pela experiência e pela capacidade gerencial, adota medidas preventivas que antecipam a economia naquilo que pode ser economizado e que não representa necessariamente uma prioridade para a máquina pública, que deve zelar, em primeiro lugar, pela qualidade de vida da sociedade em geral, em seguida garantir a segurança jurídica salarial dos seus servidores e logo depois pagar, no prazo combinado, o que deve aos seus credores. Por isso é que se diz, nenhum malabarismo substitui a honradez e a verdadeira dedicação à causa pública. Este é o nosso editorial de hoje.